Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito boa tarde galera Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações Também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, o marido da Ana Hickman, ele se pronunciou nas redes sociais Urgente, últimas notícias do marido da Ana Hickman Pois é galera, ele tá bem, graças a Deus, tá mais ou menos bem Ele no hospital viu seu filhinho, levou a Ana Hickman, ela foi lá no hospital E graças a Deus aí o marido da Ana Hickman tá mais melhor, saiu da intubação Ele ainda tá com a sonda, ainda tá se alimentando pela sonda Que ele não pode comer pela boca né, por causa do câncer E ele tá com a sonda né, ele tava bastante grave né, chegou a ficar grave O estado de saúde dele, mas graças a Deus ele tá mais melhor Ele viu o filho dele, tá recebendo as visitas normalmente, graças a Deus E a gente né, fica torcendo aqui que ele melhore e fique bem Melhore e fique bem E que passe essa fase difícil que ele está passando, tanto ele como a Ana Hickman né galera Que o câncer é terrível, é uma doença maldita né, que infelizmente aí Vem assolando aí bastante pessoas e que eu desejo melhoras pra ele né galera Continue galera fazendo sua oração, deixando sua mensagem no comentário Faça as orações para que o Alexandre Corrêa fique bem, fique curado E que Deus venha abençoar ele e sua família, tá bom Galera, deixe sua mensagem de oração Também não se esqueça aí de se inscrever no canal Deixar seu like e apertar o sininho nas notificações Inclusive a Ana Hickman tem canal, canal da Ana Hickman, tá certo E também tem o Instagram dela, ele também tem canal no YouTube E eu desejo que ele fique bom logo, que isso é logo do hospital E que melhore logo dessa maldita doença, tá certo Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau